A letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Que adeus da roupa E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar Sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer Assim, ó Barabara, bará Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Louquinha dentro da roupa Vou te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar Sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer Assim, ó Barabara, bará Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, bará, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E agora eu quero ver Todo mundo cantando comigo Mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai Barabara, barabara Assim, ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! Barabara, barabara Marabara Os partenosε Bane Barabara Barabara Arambara